Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Quero Te Contar. Mirema filma MC Momma chorando por ter recebido visita das meninas. Vamos acompanhar aí o vídeo? Ô, preta! Ô, é pra chorando! A gente te ama! Ela se emociona, que a gente tá aqui e todo mundo começa a chorar? Ô, preta! Ela se emociona, né? Ai, eu vou chorar também. Então, pessoal, gostaram? Vocês gostaram aí da amizade da Mirema com a MC Momma? Deixem aí nos comentários. Se quiser ver tudo o que acontece aí na vida da Mirema com a Momma, com a sua irmã também, já deixem aí nos comentários e aproveitem e se inscrevam aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!